Muito bom dia povo de Deus, a paz do Senhor, o Brasil, a paz do Senhor, o mundo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, já desejando uma ótima sexta-feira para você e para toda a sua família, onde quer que você esteja, Deus te abençoe, te protege, te guarde e te livre do mal, mas um dia se inicia e vamos iniciar esse dia da melhor forma possível, falando com o nosso paizão, vamos orar, vamos? Pai querido e amado, nós te bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome, e já somos gratos a ti Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, obrigada Deus pelos livramentos, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela tua proteção divina, porque até aqui o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos ajudado, oh Deus, perdoai os nossos pecados cometidos por atos, palavras, pensamentos e omissões, somos seres humanos imperfeitos Deus, perdoa-nos os nossos pecados cometidos por atos, palavras, dos pensamentos e omissões, assim como nós também liberamos o perdão para aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, livrai-nos do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas perdidas, das investidas malignas, quebra Deus, o arco destrói as lanças, meu Deus, que o inimigo tenha mão, mas não pegue, pés, mas não alcance, olhos, mas não veja, linda o teu povo, cuida dessa casa, colocamos cada vida aqui em tuas mãos Senhor, e pedimos que o Senhor venha usar com a tua bondade, com a tua benevolência, o Senhor é Deus tão misericordioso, não olhei, Senhor, para as nossas falhas, olha para a tua infinita misericórdia, e abençoa cada vida, fala conosco por intermédio dessa palavra, e que ela não venha voltar vazia, cuida daqueles que estão agora nos hospitais, daqueles que estão na área de risco, Deus, blinda o teu povo, apodendo o teu sangue, Jesus Cristo, para curar, para salvar e para libertar, não importa que o teu nome cresça, o meu diminua, que eu desapareça, o Senhor apareça agora, e que essa palavra não volte vazia, é assim que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos dizem, amém, povo lindo e querido, abençoado desse canal, e você que é inscrito no nosso canal, um beijo no seu coração, Deus te abençoe, e se você não é, está esperando o que? Vem aqui, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações, se não receber, não tem problema não, né? Nós temos uma programação diária aqui no YouTube pela manhã, à tarde e também à noite, deixa like aí, para nos ajudar a divulgar esse vídeo, compartilha, manda para todo mundo, manda para todo mundo aí nas redes sociais, compartilha o que é bom, a palavra que edifica, a palavra que exorta, que orienta, que é viva, que é tremenda e que não volta vazia, você pode ter certeza disso, eu tenho uma palavra do céu, para compartilhar com você que chegou aí para ouvir, Deus falar, Livro de Gênesis, Livro de Gênesis, capítulo de número 21, Livro de Gênesis, capítulo 21, e o versículo de número 8, diz assim, O menino cresceu e foi desmamado, no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa, Sara, porém, viu que o filho de Há, egípcia, dera a Abraão, que dera a Abraão, estava rindo de Isaac, e disse a Abraão, Livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, que envolvia o filho seu, mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda a tudo que Sara lhe pedi, porque será por meio de Isaac que sua descendência há de ser considerada, mas também o do filho da escrava farem o povo, pois ele é seu descendente. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Vejamos bem aqui o que nos diz a palavra do Senhor, que Ismael nasceu por intermédio de uma decisão, uma decisão que Sara teve de não esperar mais a promessa se cumprir na vida dela, ela se achava velha, o seu período já tinha passado, tinha cessado seus costumes e ela não podia gerar, além de ser estéreo, ela não podia dar filho para Abraão. E a Bíblia nos diz que ela teve uma ideia mirabolante, olhou para a escrava e disse, vai ser por intermédio de você, sua H, que eu vou realizar meu sonho. Quantas pessoas por não esperar a promessa se cumprir, dá o seu jeitinho e quebra a cara, né? A Bíblia diz que ela traz uma confusão para dentro da casa dela. Ela só via brigas, confusões, por causa de uma escolha. Cuidado com as suas escolhas, viu? Deus já me trouxe aqui para falar para você. Ele não tem nada com você lá no Egito. Pata que esse zoião aí, olhando para o Egito. Ah, se eu fazer assim, 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 talvez se conventa. Talvez vai dar... Olha, por sua conta e risco, viu? Tem muitas pessoas chorando hoje por causa de decisões erradas. Porque foi olhar para o Egito, né? E tomou suas decisões. Aí depois vai culpar Deus. Vai culpar... Vai culpar... Adão vai botar a culpa na Eva e tudo mais. Ei, seja maduro para tomar as suas decisões, viu? A vida é feita de escolhas. Isso daqui já é confirmação do céu para a vida de alguém. É por sua conta e risco. Observe primeiro. Será que Deus tem bênção para você nesse Egito? Hã? Deus já te trouxe de um Egito. O que é que tu quer se relacionando com o Egito, pelo amor de Deus? A Bíblia diz que Sara traz a garra para dentro da casa dela e para dentro do relacionamento. Eu, Deus, que palavra é essa, né? Tem pessoas que fazem isso. Pega a bênção e entrega para a Egípcia. Não entrega o que Deus te entregou nas mãos dos Egípcios. O que Deus deu para você é para você. Então não dê brecha. Está entendendo? Não dê brecha para o inimigo agir. Hã deitou com Abraão por consentimento de Sara. E ele também, né? Poderia dizer, não, vou esperar pela promessa. Também aproveitou que a mulher concordou e ficou com Há. Há engravidou. Mas aí Há não queria mais respeitar Sara. E houve muita confusão, muita intriga. E Sara estava muito triste. E Sara estava muito triste. Até que chega o tempo do cumprimento da promessa que Deus fez na vida de Sara. E quando Isaac, ele nasce, né? Depois disso Abraão deu uma festa. E Sara olha e vê o filho de Há rindo do filho dela. Ela já estava por aqui, né? Tem pessoa que está segurando uma situação que está por aqui, né? Eu não aguento mais. Eu vou decidir esse negócio do meu jeito. Sara chega para Abraão. Abraão, estou aguentando mais essa escrava, viu? E esse menino, chega disso. Pega essa tua escrava e deita fora. Porque o meu filho não vai dividir a herança com esse bastardinho aí, não. Então, Abraão ficou preocupado porque era filho dele. Envolvia um filho. E quando a questão envolve laços afetivos, como resolver? Abraão orou a Deus. Não faça as coisas sem perguntar para Deus. Cuidado aí com os conselhos de Sara. Abraão foi consultar a Deus. Não foi na onda da mulher, não. Entendeu? E Deus falou para ele. Abraão, faça tudo o que Sara disser. Porque a tua descendência vem através de Isaac. Mas também do filho da escrava eu faria um grande povo. Se desapega. Quando Deus estava mandando Abraão se desapegar, sabe por que era? É porque ele ia se responsabilizar. A Bíblia diz que no outro dia Abraão já tomou a decisão. Porque Deus mandou. Porque Deus mandou. Ele pega um pouco de água. E ele pega também, aleluia, glória a Deus, alguns pães. E entregou a H e colocou nos ombros dela e despediu. E despediu-a com o menino. Mandou embora a H com aquele menino. E a Bíblia nos relata, amados, Que no caminho ela fica vagando no deserto sem saber o que fazer. Talvez você aí sobrou. Sobrou nessa história. Com a grande responsabilidade. E você está assim, ó. Andando para lá e para cá. E dizendo, e agora? Como é que eu vou manter esse menino? Como é que eu vou manter essa casa? Teve gente que era responsável por algo e depois te deixou na mão. Né? A responsabilidade é tua e tu está olhando os recursos. Estão acabando. E Deus me trouxe aqui para dizer. Por que é que você está aí? Vagando pelo deserto. Andando para lá e para cá. E agora? O que é que eu vou fazer? Ela pega e coloca o menino debaixo do pé de árvore e se afasta. Eu não vou conseguir ver esse menino morrer. Mas ela fica de longe avistando. Tem coisa que você se afastou. E ficou avistando. Que Deus me trouxe aqui para dizer para você. Você acha mesmo que eu permiti a situação para que você viesse a morrer com essa promessa neste deserto? A Bíblia vai nos dizer que ela ficou sentada perto e começou a chorar. Deus viu o choro do menino. Mandou um anjo do céu e chamou a garra. O que aflige, garra? Não tenha medo. Deus, eu vi o choro do menino lá onde você deixou. Lá onde você deixou. Olha aqui para mim. Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos é responsabilidade tua. Então não adianta você dar um jeitinho aí de se afastar. Não. Tem coisa que Deus colocou nas tuas mãos e Ele me trouxe aqui para dizer para você. Eu vou te dar condições para você manter. O que você não pode é parar de caminhar. O que você não pode é desistir agora. Pega o menino e tome pela tua mão direita porque dele faria um grande povo. Então Deus abriu os olhos dela e ela viu uma fonte. Foi até lá e encheu de água vazia e deu de beber o menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Paraná e sua mulher conseguiu e sua mãe conseguiu uma mulher para ele na terra do Egito. Como assim? Pega lá. Pega pela mão. Pega o que é teu pela mão. Não, não. Você não pode deixar que essa situação acabe com os teus sonhos. Será que você não percebeu que o inimigo está fazendo uma pressão psicológica na tua mente para você abandonar tudo. Para você abandonar seus sonhos, a tua promessa. Ela abandona porque ela não sabia mais o que fazer. Mas quando ela chegou no limite, Deus chegou com o milagre. Eu quero declarar e profetizar em nome de Jesus Cristo. O milagre chegando aí no teu limite. Você vai olhar e vai ver a provisão. A porta vai se abrir para você manter este menino. Manter essa promessa. Manter esse casamento. Eu não sei o que foi porque Deus colocou nas tuas mãos. E agora você sabe que é você que tem que lutar. Ei, neste deserto é você e Deus e mais ninguém. Há. Há agora pega aquele menino com o que ela viu. Deus vai fazer você enxergar uma saída onde não existe. Quando Há olha para o lado, já estava uma fonte. Me explica como ela não cavou aquele poço. Ela não estava enxergando. Muitas das vezes as dificuldades nos impedem de ver a solução. E a gente fica cego. Deus me trouxe aqui para dizer para você. Ei, a providência está bem pertinho de você. E eu vou fazer você contemplar. A Bíblia nos diz que as coisas que os olhos não viram, Os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração de um homem. São as coisas que Deus já preparou para entregar àqueles que o amam. Já está tudo preparado, te diz o Senhor. O que você não pode ficar aí é dando meia volta nesse deserto. Está pensando o quê? De voltar para aquele lugar onde Deus já te tirou? Foi permissão de Deus sim aquela porta se fechar. Foi permissão sim aquele relacionamento conturbado. Viverá e a churinha acabar, sabe por quê? Deus não te chamou para ser a terceira pessoa não, querido. Pare com isso. Pare com isso. A terceira pessoa de um casamento tem que ser sabe o quê? Deus. É o homem, a mulher e Deus. Não é o homem, a mulher e a H no meio, não. Deus me trouxe aqui para dizer para você. Eu estou te livrando de cada coisa e você não percebe, né? Teve portas que se fechassem, sabe por quê? Porque seria impossível de você crescer em um ambiente com pessoas tóxicas, com pessoas que só queriam discutir, te colocar para baixo e te humilhar. Avisa que os humilhados serem exaltados. E você não precisa. Você não precisa da riqueza de Abraão. Você não precisa do que eles têm para você prosperar. Deus me trouxe aqui para dizer que Ele vai fazer surpresa na tua vida. Enquanto menos você esperar, você vai olhar e vai dizer, não. Foi Deus que me presenteou. No meio deste caminho, tem surpresa reservada para você. Deus sabe do teu nome, Agar. Deus sabe do teu nome. E Ele me trouxe aqui para dizer para você, essa fonte já está te aguardando. Isso sabe que é garantia de sobrevivência. Coloca nos comentários. É Deus que vai fazer eu contemplar a minha garantia de sobrevivência. Quem tinha um poço antigamente, aleluia, Gladeus era uma pessoa próspera. Porque teria água para dar de beber o rebanho, a sua família e cultivar a lavoura. Deus me trouxe aqui para dizer para você, sou eu que garanto o teu sustento. Sou eu dondore da prata e aquilo que está reservado para você, você vai receber. O anjo bradou, ele abriu a visão e ela viu. E ela viu, levou água para o seu filho e levantou com as suas mãos. Levanta a tua promessa, porque Deus está chegando com a resposta. Pare de estar desesperado, desesperada, porque Deus está dizendo, eu sei do teu cansaço. Eu sei da tua dor, eu sei como você está se sentindo. Uma pessoa que foi usada, só foi usada por pessoas. Mas para de ficar aí, alimentando a tua mente das coisas que já se passaram. Eu estou fazendo uma coisa nova, você não está percebendo não? Quando acaba a água da garrafa, ela fica doida. Ela fica descontrolada. E ela nem percebeu que ela não está andando naquele deserto com menino e com mais com 5 litros de água nas costas. Tem coisa que Deus está fazendo mesmo acabar, porque sabe que você estava cansado. Você estava cansado, você estava lutando por algo que era limitado, só era até ali mesmo. Tem coisa que acabou porque era só ali mesmo. Então, se conforme. Acabou porque era até ali. E Deus está dizendo para você, ei, eu vou trocar. Eu vou trocar essas fontes aí. E esse algo que era paliativo, por algo que vai ser duradouro, vai ser limitado. Enquanto mais você tirar, você vai ter. É isso que vem, sabe? O homem deu algo para você que era limitado. Era passageiro. Deus está te entregando algo nas tuas mãos hoje. Que é duradouro. É duradouro, não vai acabar não. É algo seguro, é uma fonte segura, inesgotável. Deus sim, para manter ela e o filho. A Bíblia diz que ele cresceu. Aonde? No deserto. Você vai crescer e vai prosperar. A promessa vai crescer. Vai prosperar neste momento de Cristo. Porque é a mão de Deus que está investindo. É a mão de Deus que está cuidando. A Bíblia diz que ela arrumou uma mulher para o filho. O filho casou. O filho teve uma profissão. A palavra de Deus. Ela não voltou vazia. Ela se cumpriu. A promessa vai se cumprir. Vai prevalecer o que Deus está falando. Não importa a situação. Não importa se você tem alguém por você ou não. O importante é que Deus está do teu lado. Deus está te apoiando. Deus está te ajudando. Deus está com você por onde quer que você andar. E daqui a pouco você vai agradecer as pessoas que mandaram você embora. Daqui a pouco você vai agradecer o porquê de tudo isso aconteceu. Deus tem um propósito para revelar na tua vida. Tudo isso fez parte de um processo. Era Deus te preparando. Era Deus te capacitando para algo melhor. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Coloca nos comentários. O melhor de Deus está por vir na minha vida. Deus não esqueceu você aí não. Muitas das vezes você fica dizendo. Meu Deus, será que o senhor me esqueceu aqui neste deserto? Ah, o senhor diz. Pode uma mãe esquecer do filho que gerou? É difícil, né? Todavia. Se esta viesse esquecer. Eu jamais esquecerei de você. A Gá coloca o filho lá, mas ela fica olhando de longe. Talvez você está preocupada aí. Como é que vai manter essa casa? Como é que vai manter essa empresa? Como é que vai manter esse sono da faculdade? Como é que vai... Sabe? Sabe quem é esse mael aí? É o que Deus te deu e você tem responsabilidade agora. Para manter o crescimento dessa promessa. E Deus me trouxe aqui para dizer. Eu me responsabilizo. Eu tenho uma saída, uma solução. Para isso que você está passando. O que você não pode é se desesperar. O que você não pode é largar, abandonar essa promessa fora. Não larga. Luta! O que vem fácil, vai embora fácil. E eu quero declarar e profetizar que você vai ter um testemunho neste deserto. Um testemunho neste deserto. Ah, vai ter gente que vai dizer. Como assim? Ouviu a voz do anjo? O anjo desceu com a resposta? Desceu. Ele não só desceu com a resposta. Mas ele também abriu a visão. Abriu a visão e fez enxergar algo pronto. Já está pronto. Dei cala pra chefe. Já está pronto. Aquilo que Deus preparou para você já está pronto. Quando Deus promete algo para nossas vidas, queridos. Ele não vai preparar isso algo não. Ele vai nos preparar para receber aquilo. Que já está preparado. As coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram. São as coisas que Deus já preparou para entregar àqueles que o amam. Então já está preparado. E você está chegando na reta final. Você está aí cansado. Você está aí sobrecarregado. E Deus está dizendo para você. Eu estou te preparando. Para entregar aquilo que eu já preparei para você. É para você. Tome posse. Essa bênção vem para você. E você vai dizer valeu a pena. Valeu a pena ter passado por tudo que eu passei. Porque realmente, quando o negócio vem de Deus é diferente. Quando o negócio vem de Deus, ei. Você se sentir feliz até no deserto. Até no deserto você passa bem. Você vai agradecer. Você vai agradecer por estar no deserto. Mas com a ajuda de Deus. Prosperando. Mas com a ajuda de Deus. Mantendo este negócio. Este negócio vai ser mantido. Não vai ficar caído não. Não vai morrer. Não vai morrer. Porque o que vai prevalecer é a palavra de Deus na tua vida. Muitas das vezes a gente olha, né? E agora, Senhor. Sobrou eu aqui uma grande responsabilidade. Como é que eu vou manter essa promessa? Eu não tenho ninguém por perto. Eu não tenho parentes. Eu não tenho ninguém que me ajude. Olha aqui para mim. Está assim de anjo lá em cima, tá? Já está correndo um para um lado e para o outro. Vou descer para avisar para esta pessoa. Que ela acabou de ser contemplada no deserto. Depois que ela tirou o pé. Depois que ela saiu. Depois da humilhação. Ei. Está chegando honra do céu para a tua vida. Pois a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Foi humilhado. Foi. Tem problema não. Agradeça a humilhação que você passou. Pois a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Deus vai te exaltar de uma maneira tão grandiosa. Que vai ter gente que vai olhar de longe e vai dizer. Como é que pode? Aquele negócio estar de pé no deserto. Sem ajuda de ninguém. Sem ninguém por perto. Como foi que prevaleceu do pouquinho. Deus traz para você. É nesse pouquinho aí. Comigo. Que eu faço. De calabraxé. Que eu faço render. Vai render de uma forma sobrenatural. Chega de viver. Sabe. Porque é do natural. Está na hora de tu viver do sobrenatural. Tem coisa que não vai ter explicação não. Tu vai dar o teu testemunho. Vai ter gente que vai achar que você está tendo história de pescador aí. Mas vai ser realidade. Vai ser um testemunho verídico aí. Em nome de Jesus. Vai crescer. E vai viver. No deserto. Não vai morrer. Tinha tudo para dar errado. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer. Vai dar tudo certo. Coloca teu nome. Teu pedido de oração. Deixa eu orar por você agora. Pai. Nós te bendizemos. Exaltamos. E glorificamos o teu nome. E aqui nós queremos apresentar cada endereço. Cada pedido de oração. Ah meu Pai. Só o Senhor sabe como chegaram aqui os teus filhos. Muitos deles meu Pai. Decepcionados com os homens aqui da terra. Ah Deus. Porque teve outros que eram para ter. Assumir a responsabilidade. E largou tudo nas costas dessa pessoa. E agora essa pessoa está feito agar meu Pai. Humilhada. Vagando pelo deserto. Sem saber o que fazer. Ah meu Pai. Muitas delas estão pensando Deus. Em desistir de tudo. Olhar Senhor. Para essas lágrimas que estão sendo derramadas. Para essas pessoas que estão passando pelo momento difícil Pai. Ajuda. Vem socorrer. Faça elas contemplarem uma saída Deus. Entrega um poço Deus. Faz essa troca. Tira essa água da garrafinha. Entrega um poço agora. Faça os teus servos prosperarem neste deserto. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O Criador do céu e da terra. Que vem socorrer o teu povo Deus. Vem ajudar cada um deles que estão aqui. Meu Deus. A caneta que escreve a nossa história está em tuas mãos. Então meu Pai. Permita que essa história tenha um final feliz. Essa pessoa que passou por grandes decepções ultimamente. Que ela possa Deus dar a volta por cima. Vem investir nessa promessa Pai. Ajuda essa mãe que está agora com seus filhos. Ajuda Pai. Essa pessoa que está sem nenhum sinal de sobrevivência. As portas estão fechadas. O Senhor é o Deus que abre porta. Onde não tem parede. E nós clamamos ao Senhor agora. Que venha abrir esse poço. Que o Senhor venha meu Pai. Fazer essa pessoa dar certo. Onde ninguém jamais imaginou. Eu apresento cada nome. Cada pedido de oração. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém. Amém. Vai na fé. Que vai dar certo. Na casa de Abraão. H. Ela escrava. Mas depois que ela sai. Ela recebe uma carta de ofendia. Agora chegou a hora de escrever a sua história. Lá. Você era empregada. No deserto. Deus te faz virar patroa. Pegou essa palavra? Pegou essa palavra? Lá você era escrava. Você era mandada. Mas depois que você foi liberado de lá. Agora você vai virar patroa. É Deus. Que faz o pequeno. Virar grande. E ter condições de manter a promessa. Deus vai manter essa promessa. Para você aí. Amém. Deus te abençoe. Te guarde. Que Ele faça a responsabilidade. Eu sou o rei sobre ti. Que Ele tenha misericórdia em ti. E que Ele te dê a paz. Gostou do vídeo? Deixa teu like. Compartilha essa mensagem. Com mais alguém. Eu aguardo o time aqui para a glória de Deus. Beijo coração a todos. Amo vocês.